Olá, o Geração de hoje recebe um convidado que apesar de enfrentar uma barra, é um exemplo de alegria para todos nós. Ainda jovem, aos 18 anos, ele descobriu que tinha uma doença grave, uma insuficiência renal crônica, que é a perda gradativa do funcionamento dos rins. Os rins têm como principal função remover as impurezas e o excesso de água do organismo. Por causa da doença, ele já fez dois transplantes, enfrentou derrame, trombose e toda semana encara a máquina de hemodiálise necessária para filtrar o sangue. Uma trajetória difícil, mas que ele encara com muito ânimo e leveza. E por isso tudo motiva e ajuda outras pessoas a levarem a vida de uma forma melhor. Hoje ele dá palestras, escreveu um livro e está aqui para bater um papo com a gente. Henrique Traspadini, seja bem-vindo ao Geração. Obrigada pela presença. Eu te agradeço muito. A gente também são os trabalhadores mirins do Núcleo Vida, aqui da Assembleia. Obrigada pela presença de vocês também. E antes da gente começar o bate-papo, vamos saber um pouquinho mais sobre o Henrique Traspadini. Henrique, você estava me contando aqui que as pessoas até esquecem que você tem que enfrentar a doença, assim, que já até te confundiram. Mas isso que eu estava comentando com você é exatamente isso. As pessoas têm uma visão da pessoa que tem um problema de saúde, que está passando por uma doença, ela tem que se comportar como tal. Eu resolvi não me comportar como doente. Eu me cuido, a gente tem que ter um problema de saúde, a gente tem que se cuidar. Tem que olhar esse lado bom. Mas se você, ainda mais eu que sou casado, a minha esposa, se eu começar a ficar doente, todo mundo lá em casa contamina. Fica doente, se eu fico triste, todos ficam tristes. Então eu coloquei como meta não parecer doente. Eu me cuido para ficar bem e tento ficar o mais normal possível. Limitações todos têm, mas com fé, força, bom humor, a gente consegue superar, a gente tem certeza disso. Henrique, começou, a sua história começou, essa reviravolta na sua vida que eu expliquei um pouquinho no início, começou muito cedo, né? Muito cedo. Eu ia completar 18 anos de idade. Tinha uma vida extremamente normal, estudava, tudo normal na minha vida. Nasceu em Mateus Leme. Nasci em Mateus Leme, cidade que eu adoro, aqui no interior de Minas. E mudei-me para Nova Almeida, no Espírito Santo, para a praia, cidade praiana, uma casa muito boa. Saúde perfeita, estudava, trabalhava. E antes de completar 18 anos, foi quando a minha vida mudou de ponta cabeça. Nessa época você tinha namorada? Tinha, namorava. Fazia pontos de modelo? Fazia uns pontinhos como modelo. Parecia Rick Martin, né gente? Nós estávamos vendo aqui no livro. Obrigado. Mas aí eu tinha uma vida, literalmente, nunca pensei também que fosse ficar doente. A gente tem isso, né? Se você está bem, você nunca pensa que vai ficar doente. Você é jovem e você nunca pensa que vai ficar doente. Exatamente. Hoje, nas palestras que eu faço, eu comento com os jovens, gente, algum sintoma diferente, fala com a mãe, procura um médico. Você sentiu o quê? Literalmente não tinha nada. Eu amanheci. Com um acertador nas costas, que eu achei que fosse uma ginástica mal feita, alguma coisa nesse sentido. E os olhos e as pernas inchadas. Conclusão, eu era um jovem filho caçula, de três irmãos, que gostava de comer muito e com muito sal. Gente, o excesso de sal na comida acaba salgando a vida de vocês. Os médios já falaram que isso aí pode ser um agravante da doença? Sal, com certeza. Foi o principal agravante. Você nasceu com essa doença? É genético? Não, nada, nada. Até os 17 anos, completamente nada. Realmente, parte do princípio foi o sal que me levou à pressão alta e a pressão alta causa dano renal. Já passei por dois transplantes, um derrame, um infarte, tenho osteodistrofia, um pequeno tumor no tiroide, um tumorzinho na hipófise, anemia complicada. Você tem uma ficha completa, né Henrique? Se precisar de si, de médico, eu tenho todos. E mais alguns. E você chegou a ficar revoltado? Porque a gente assusta com a doença, né? Sem dúvida. O ser humano acha que ele é imortal, né? E nunca vai morrer. Pois é, esse que é o negócio. E não tem como falar que eu não fiquei revoltado, não. Fiquei. Esse negócio, ah, tem que aceitar. Com o tempo você aceita. Isso eu fiquei muito revoltado. Eu era muito novo. As restrições para quem não tem rim e precisa de uma máquina de hemodiálise, eu, e milhares, é grande, é enorme. A gente não pode com coisas simples como água em excesso. Eu estava comentando aqui com a estudante. Porque o rim, como a gente falou, ele filtra a água, né? O rim, ele limpa, filtra e você elimina através de urina. Não é isso? Falando bem claramente. Eu não urino uma gota. Eu não sei o que é que é urinar há muitos anos. Então, toda água que eu tomo, tem que ter muito cuidado, que toda água que eu tomo, ela volta para o meu organismo. Principalmente para os pulmões. Por isso que eu preciso da máquina. É, a máquina retira o excesso e o excesso de água. E, como eu não filtro, eu não elimino, qualquer alimento que eu como em excesso, que tenha potássio, chocolate, não pode. Muito pouco. Coca-Cola, nem pensar. A base de Coca-Cola. Carambola, vai um aviso aí. A carambola em excesso, ela tem uma toxina. Isso é mundialmente conhecido. Inúmeras restrições, que quando eu fiquei revoltado, foi por isso. Nossa, não posso nada, não posso comer aquilo, carne com sal, carne vermelha todos os dias, aquele bife com batata frita. De jeito nenhum, é uma vez por semana. E como é que você superou essa revolta, essa coisa, aceitou a doença? Pois é. Eu sempre fui muito religioso. Eu sou católico, mas abro aquele leque para batista, para evangélica. Desde que você realmente tenha fé e faça o bem. Eu sou católico praticante. E um dia minha mãe fez arroz sem sal, um pouquinho de feijão. O meu feijão fica dois dias na água, para tirar o potássio. Depois coloca só um pouquinho de alho. Fica realmente sem gosto. Então ela fez para mim arroz, feijão, bastou uma cebola na manteiga sem sal e um bife de frango sem sal. Aí a mamãe come, está muito bem. Então eu reclamava que queria mais coisas. Aí eu parei para pensar. Tem gente que nem isso tem para comer. Não tem um arroz em casa, um feijão em casa, passa fome. Então eu falei, quer saber, vamos parar de reclamar e ver que de repente eu tenho uma comida na mesa, eu tenho condição de me tratar, de cuidar, me alimentar. Aí eu comecei a pensar nisso. Se eu for olhar para trás, tem sempre alguém pior que você. Eu tinha um amigo na época que veio a falecer que estava com câncer terminal. Eu falei, gente, Deus me livre. Mas graças a Deus eu quero não ter um câncer. Eu tenho um problema de saúde, que é temporário, que eu considero assim. Mas que eu tenho uma saída. Ou um transplante, ou é uma máquina de hemodiálise. E vamos seguir em frente. Porque eu fui sempre daquele de querer seguir para frente, não olhar para trás, reclamar. Se você reclama, você volta um passo para trás. Gente, nós vamos para um rápido intervalo, Henrique? Aí a gente volta com os meninos fazendo perguntas e falando um pouquinho do livro, né? Que surgiu a partir dessa experiência, do seu trabalho. O meu fruto é a bênção de Deus. Muito obrigada aqui pelo depoimento até agora. Já já a gente volta com outras, um pouquinho mais do Henrique. Se você está acompanhando a Geração pelo YouTube também, dá um like aí para a gente se você está curtindo. E a gente volta rapidinho.